Já pensou tirar um jogador épico big time dessa nova box International Cup? Seria top! É, já pensou tirar os 3? É, não fui eu, mas essa conta que eu vou jogar hoje tem os 3 E um time praticamente de épico, filho! Vem comigo porque vamos jogar com um time massa! Primeiro, gestão do time e... É, não é minha conta, filho! Mais uma vez, na conta do Frederico Cruz e ele tem, mano, um time sensacional, cara! Simplesmente top! Só que hoje a gente vai acrescentar aqui na lateral ele Ou lateral ou zagueiro, cara? Eu tô na dúvida, ele é zagueiro, né, filho? Então vamos colocar ele de zagueiro E como ele é canhoto, a gente vai posicionar ele aqui Tá faltando um jogador! E agora é o momento dele! Lionel Messi Isso mesmo! Meio atacante send over! Cara, se liga nesse time, mano! A gente já vai colocar aqui e olha isso! Vamos jogar com essa formação? Não! Vou jogar com dois meia atacante e um único centroavante No caso, Kylian Mbappé! Mas a gente vai precisar deixar assim até entrar na partida Porque senão muda essa formação E eu não quero fazer isso! Então vamos lá pra dentro do jogo pra gente realmente montar a formação que a gente vai usar! Beleza? Bora lá! Adversário tá na área Caraca, mano! O time é forte, filho! Meu amigo! Só não vou dizer que é o mais forte que eu já enfrentei Porque eu já enfrentei um adversário mais forte que esse Mas o cara tem um time forte Pelo menos na força É isso! Vou colocar aqui o Neymar E assim que a gente vai O time do meu adversário tá aqui Joga com ponta Caramba! Mano! O que que é isso? Quer saber de uma coisa? Nessa primeira partida eu vou colocar Ó! Dessa forma! E é assim que a gente vai Será que vai funcionar? Bora lá! Kylian Mbappé! Mano! Vamos jogar suave Tranquilinho Vamos ver se a gente manda bem Beleza? Tô aqui, ó! É! Ponta, filho! É ponta! A gente tem que se ligar Porque aqui é um adversário que já usa Ponta! Ó! Lá! Lota! Aqui, ó! Kylian Mbappé! E o primeiro já veio! Vamos! Beleza, garotinho? É isso! O cara tem uma defesa... Mano! O time dele sobe todo Porque é dois e meia atacante Full ataque! É isso! Kylian Mbappé! Primeiro! Seis minutos! Beleza! Opa! Aqui, ó! Lá! Aqui, ó! Kylian Mbappé outra vez! Lá! Ui! Faltou velocidade, cara! Tá travando um pouco no jogo, mano! Olha isso! Tá travando! Beleza? Ó! Tocando aqui na costa do LD dele! Aqui, ó! Kylian Mbappé! Na trave! É, filho! Aqui a gente vai usar muito cruzamento Porque essa formação dá pra fazer isso! É, filho! Beleza! Bequim Bauer! Ó! Lá! O lateral dele sobe demais, cara! Na moral! Aqui, ó! Beleza! Aqui! Ó! Toca no meio! A gente toca no meio, filho! Sem medo! Ah! É! Mas o cara ia pegar a bola, né? Colocar assim! Ah! O Messi! O Messi é baixinho! O Messi é baixinho! Eu já levei gol assim, cara! Colocando no Messi! E esse foi mais um que eu levei! Eu já... Eu já... Na hora que eu coloquei no Messi, eu me lembrei do gol que eu levei há uns vídeos atrás! Aqui, ó! Que lindo, vai ter! Bora! Aqui, ó! Para de travar! Jogo lindo! Pega a bola, cara! Dá um passinho! Adiante! Pega essa bola! Vamos ver aqui! Aqui, ó! Nossa, mano! Chegou o primeiro, cara! Aqui, ó! Parte all! Ah, mano! Esse jogo tá travando aqui só, cara! Na moral! Ó! Aqui, ó! Que limpa pé! Nossa, que limpa pé! Tu não chutou nem no rumo do gol, cara! Ô! O goleiro pegou isso! Cara! Foi no rumo do gol! Lionel Messi! Vou colocar aqui, ó! Alguém sobe! Chivo de erra! Gol! Quem foi o gol? Quero saber de quem foi o gol! Pavel Nedved! Pavel Nedved! Pavel Nedved! Nem tá em campo! Pavel Vard! É isso! Cara! Chute despretensioso! É isso! Meu amigo! Olha isso! Foi gol contra, cara! Acabou o primeiro tempo? É isso! 2x1! Vamos pro seu tempo! Vamos prestar atenção aqui, porque o cara, pelo visto, fez mudanças! Meu amigo! Aqui! Ó! Lá! Que limpa pé! Ah, agora é só pegar, hein! Que limpa pé do céu! Tu não pegou a bola, mano! Aqui, ó! Não! Cara! Quase que eu levo esse gol! Marcando com o Messi! Você já viu que o negócio vai dar... Não vai dar ruim, não, cara! Parece que vai dar, é bom! Ah, mas aí eu fiz caca! Bora! Ney! Ó! Aqui, ó! Isso! Matar os... Donnarumma! Beleza! Mati-ball! Guardi-ball! É você, hein, filho! É você! O cara passou por dois... Bequimbal! Se não fosse o Bequimbal aqui, filho... A gente já teria levado esse empate! É! Avancei o jogador pra quê, mano? No último minuto! Ai, ai! Meu time tá morto, filho! Simplesmente for cansado! Restante o segundo tempo, fomos dessa forma! Temos aqui... Quilinho bateu! Bora! Ó! Lá! Aqui, ó! Beleza! Vitória! Cruzamento reinou nessa partida, cara! A gente fez dois gols de cruzamento! É isso! O Minic acabou de entrar e fez o seu! Beleza! Bora! Molequinho fez um monte de substituição e acabou a partida! Tá aí! Três e dois! Sufoco, filho! Mano, meu jogo tá travando um pouco! Quer dizer, meu jogo não, né? A internet tá travando! Mas é isso! A vitória fez! Quem foi o melhor da partida? De Limpapé! Pavate! Matal! Oxe! Como assim, cara? O Rummenig! O Rummenig foi o cara que deu o gol da vitória e não... Ah! Deve ser porque ele... Entrou no segundo tempo, né? Esse é o próximo adversário! Barcelona 2500 e alguma coisa! Time veio pra... Nossa! Não temos lateral! O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer a mesma coisa! Mano, gostei do Vardyol na lateral! A gente vai só alterar essa formação! Colocar a mesma do jogo passado! E a gente vai colocar Neymar de meio atacante! É isso! É assim que a gente vai! O time do meu adversário tá aqui jogando uma 4-3-3! Ó, Vardyol! Só que o Vardyol dele é o... Da Copa do Mundo! Vamos enfrentar Binzimar! Já peguei a bola aqui, ó! Vem, Bapé! Vai lá! Enfiado de bola! Não deu em nada! Eu tentei pegar aqui, ó! Bora! Mano, a gente vai tentar pegar esse cara aqui na ponta! É, já fez errado! Não, não era com o pé não, cara! Era com a mão, hein! Quer dizer, com a mão não dá, né? Com a cabeça! Ó, Vardyol! Vardyol pegou... Uma chacoalhada ali, cara! Na moral! Beleza! Aqui, ó! Mataus! Bora, Mataus! Vamos, vamos, vamos! Não foi! É até que ele se livrou bem! Mas aí, depois... Mano, Vardyol... Cê é maluco, cara! O cara avança demais! Ele é bom na marcação, mas ele avança pra caramba, filho! Ó! Tudo que eu tenho que fazer tudo de primeira... E tem vezes que... Quer dizer, tudo de primeira a uma hora vai dar errado, né? Ó! Vardyol! Vai aqui mesmo, vai! Tentei não cruzar, cara, mas tá difícil! Eu tenho que cruzar porque... Meu jogo tá simplesmente... Travando demais! Messi! Bora! Ney! Martínez! O goleiro pegou de novo, cara! Que goleiro safado, da Argentina! Aqui, ó! Entre o goleiro... E a defesa! Bate na... Isso! Voltou! Aqui, ó! Ney! Ney! Cara! Bequim Bauer! Vai! Beleza! Nesta! Acabou o primeiro tempo! Tivemos... Mais de... Mano, umas duas ou três chances! Ó! Só que a gente chutou no gol foi quatro! Meio! Que limpa pé, né? Que meio! Bora! Impedido na hora do kick-off! Cara, tá... Tá achando que é... É simples assim, mano... Passar! Bora! Ó! Aqui! Que limpa pé! Sua, hein! Mano, o jogo tá tão travado... Tão... Tão bugado que... Sobra uma... Ó! Sobra umas bolas, cara! Que... É inacreditável! Aqui, ó! Devis! Bota o pezinho e marreco! Bota o pezinho e marreco! Bora! Vai lá! Aqui, ó! Beleza! Quilho Mbappé! Sua, hein! Já pensou? No último minuto... Já pensou? Cara, o Quilho Mbappé não faz gol, não, mano! O gol do Quilho Mbappé é encantado, filho! Mano, o gol do Quilho Mbappé é encantado, cara! Ele é... Mano, ele finaliza de um ponto durou muito surreal, cara! Você tenta tirar... Falta de oportunidade foi... Não... Mano, a gente não pode reclamar de falta de oportunidade! A gente amassou o cara... Chutou de tudo quanto é jeito... E não fez o gol! Meu amigo! Que Mbappé, cara! Mano... E você é sinistro! Essa vai ser a nossa última partida! Vamos lá! Beleza! O que a gente vai fazer? Vamos alterar a formação outra vez! Vou colocar apenas um centroavante! Colocar o Rummenigge! Pavão e Nedved! Tá! Vou de Pavão e Nedved e vou de Neymar! Vou de Neymar! Beleza! Aqui a gente vai! É! Varte Old Zagueiro! O time do meu adversário tá aqui! Que Mbappé! Cara! Esse gol... Esse cara tá encantado com os golfei! Na moral! Não consegue fazer gol! A gente finaliza colocado! Não faz! Beleza! Vai! Corre atrás! Pelo menos dá o passo! Ó! Aqui! Passou lá! Não passou! O cara chutou! É isso! Varte Old! Cadê o seu 1,85m? Cadê o seu 1,85m? Cadê o seu... Bateu no goleiro, filho! O goleiro defendeu! Tá aqui, ó! Tirei o Mbappé! Velocidade! Isso! Mano, esse gol é encantado demais, cara! Na moral, não sai não! Eu tiro do goleiro, chuto colocado! E... O goleiro simplesmente pega! Que piada, filho! Ah, agora o jogo lagou mais que a... Ó! Aqui não faz toma, né? Aqui, Baking Baller! Mano, meu jogo tá travando que só... Uma puxa, cara! Na moral! Puxa o contra-ataque! Outra vez você vai sair cara a cara! Vou tocar, porque senão tu vai errar de novo, cara! Puxa o contra-ataque! E aqui em Bauer! Nossa, mano! Olha o gol que eu levo, cara! Beleza! Messi! Vamos aqui! É Já tive minhas vezes de fazer Boobizar Agora é a vez de levar Pode reclamar Tá aí Ó, lá Matar os Aqui ó Vai Tem dias que não é pra você E essas duas últimas partidas Não é pra mim Tem seus dias né cara Eu tive duas chances cara a cara Uma eu tirei do goleiro e chutei colocado Mesmo assim o goleiro defendeu A outra Tá aí, 2x0 Depois dessa partida eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Mano, depois de vários dias Sem perder em vídeo Enfim, derrota, beleza É isso, espero que você tenha gostado A gente se vê em um próximo vídeo Mano É difícil falar né cara Porque você perdeu Mas o único que eu realmente curti nessa box Foi esse cara aqui ó Vardy Ó Se você colocar ele de lateral Ele avança pra caramba filho Ele vai lá pro ataque Mas o zagueiro ele segura bem É isso Espero que você tenha gostado A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, valeu Fui Tchau Tchau